O Museu Oscar Niemeyer está apresentando a maior exposição do artista contemporâneo chinês Ai Weiwei. São 1.254 bicicletas entrelaçadas e instaladas a uma altura de 9 metros. Olha só que interessante. Ai Weiwei é um artista de obras grandes e impactantes. A primeira mostra do chinês no Brasil é a maior já realizada e traz obras históricas e outras inéditas nascidas de sua imersão pela cultura no país e que tem atraído milhares de visitantes em Curitiba. Bem bacana, cara. Ele estava querendo vir faz tempo, já não estava sem tempo de vir. Hoje, quando consegui uma folguinha, hoje, aceleramos para cá. A bicicleta é show, né? A gente gosta bastante de bicicleta. Eu gostei do Lego. O Museu Oscar Niemeyer destinou seu principal espaço, o Expositivo Olho, para a montagem que torna a mostra única. Ai Weiwei é reverenciado como um dos grandes nomes da cena contemporânea mundial e notório, devido ao interesse que demonstra pelas questões sociais e humanas. A mostra apresentada em Curitiba reúne mais de 40 obras e 15 vídeos. Vamos ficar pouco tempo. Contamos que as pessoas venham conhecer esse trabalho, porque quem está vindo está ficando apaixonado, encantado por esse trabalho, que é maravilhoso e é monumental. Neste encontro de beleza e reflexão, a generosidade de mostrar o Brasil. Esta é a Mutuofagia, a primeira obra apresentada ao público e exposta sob os olhares do fotógrafo e artista Sérgio Coimbra. Melancias, jabuticabas, abacaxis, cacaos, bananas e o próprio artista se transformam em material para criação. Já do lado de fora do museu, a obra impacta. A obra impacta, de caráter arquitetônico, que utiliza bicicletas como blocos de construção, faz também alusão a multiplicação e repetição. O nome da instalação é inspirado na famosa marca chinesa de bicicletas Forever, bastante comum durante a infância do artista, quando este era o principal meio de transporte na China. Essa é a amostra grátis que o Mon oferece, né? Essa é uma das obras mais marcantes do Ai Weiwei, que já esteve nos principais museus e espaços culturais do mundo. E ela mostra exatamente essa coisa excessiva e também a importância da bicicleta na cultura chinesa.